E aí, beleza? Beleza. Seu nome? E aí, gente. Personagem. Oi? Personagem. Costura. Fala um pouco dela pra mim. Vamos lá. Ela é um homem. Ela é muito má. Vai repetir igual na outra entrevista. E ela morre no fim. Bacana. Montagem da roupa, acessórios, como é que você montou? A roupa da minha costura era fez. Agarra, pisar, desculpa, papelão. Rolei no... Não sei o que que é. Rolei no... De paypal. Foi isso. Já fez outros cosplays? Já. Já fiz o Lee. Já fiz o Nidalee. Costura do presente de novo. E fiz outros cosplays que eu já esqueci também. Contatos de internet, Facebook. Oi? Contatos de internet, Facebook. E a Espin Coradel. Bacana. Vamos fazer uma foto.